O jackpot geral da Powerball subiu para 1 bilhão de dólares, mas um bilhete que ganhou 1 milhão de dólares foi comprado em Orlando. A Loteria da Flórida confirmou que um dos bilhetes que acertou 5 números foi comprado em um supermercado na região de Orlando. Ele foi um dos 6 bilhetes em todo o país que acertaram 5 números. O jackpot da Powerball, que é o prêmio máximo, está acumulado desde o dia de Ano Novo. Foram 39 sorteios sem que ninguém acertasse os 6 números do jogo. Se ninguém ganhar na noite de quarta-feira 3, o jogo igualará o recorde de 41 sorteios consecutivos sem ganhador. A Powerball pode ser jogada também do Brasil. Sou mãe, jornalista e empresária. O aplicativo SendWave facilita o envio de dinheiro, seja no estúdio ou levando meu filho para a escola. お願いします com os salanos. Para fazer uma forma feira, você se vai me horum.